As imagens são fortes. O relógio apontava 7h48 da noite. Era uma quarta-feira. O Laércio vinha caminhando aqui pela rua Cuiabá, no Jardim das Esmeraldas, região aqui próxima ao setor Pedro Ludovico. Ele caminhava aqui pelo canto, na parte de asfalto mesmo. Tinha acabado de sair do trabalho, ele é porteiro, que trabalha ali no Hospital de Urgências de Goiânia, no Hugo. E aí, quando ele estava mais ou menos nesse ponto, um carro vindo com os faróis apagados, como esses estão vindo agora, ele em alta velocidade acaba atropelando, como mostram as imagens, o Laércio. O impacto o jogou mais ou menos aqui, próximo a essa lixeira, onde ele está agora. Ele já caiu desacordado. Vizinhos aqui próximos, assustados com o que tinha acontecido, chamaram o socorro e o Laércio foi atendido. Como é que você ficou? Machucou o Laércio? Um pouquinho, mas fiquei um pouquinho, entendeu? Um corte na cabeça tão grande, entendeu? Na hora eu já acordei, na hora eu não lembro de nada, entendeu? Só nem me lembro quando o pessoal que me socorreu, que chamaram o pessoal do bombeiro, aí foi para eu ficar quieto, até o bombeiro chegar, entendeu? Porque eu não podia se movimentar, entendeu? Eu fiquei quieto, o bombeiro chegou, prestou socorro para mim. Mas, graças a Deus, foi muito grave, entendeu? Só foi um corte na cabeça, mas pela pancada eu pensei que ia ser mais grave ainda. Depois que eu fui ver as imagens, pensei que ia ser mais grave ainda que eu imaginava, entendeu? Você estava de costas, nem viu o carro se aproximando? Não vi, não vi o carro. Eu estava de costas e por volta das 7h40 da noite, mas aí também não estava nem olhando para trás, nem imaginava uma rua parada nesse horário, entendeu? Estou com calma. E o cara com o farol apagado ainda, entendeu? Você estava vindo do trabalho, vindo a pé mesmo, que é pertinho, você vai e volta a pé? Sim, eu vim na pé do serviço, entendeu? Estava pertinho. Só daqui a pouco, poucos metros daqui lá, pertinho daqui do meu trabalho, só vim a pé. E o motorista nem fez menção de parar para te socorrer. Nada, nada disso. Nada disso aconteceu. Assim que ele bateu em mim, como foi chegando a vir na rotatória, eu vi que ele acendeu o farol, assim, pelas imagens da cama, né? Que todo mundo viu que eu acendeu as imagens da cama, entendeu? O rapaz aí quer ver. Desconfia de alguém ou acha que foi um acidente na rua mesmo? Ah, eu não desconfio de ninguém, porque eu não tenho nada contra ninguém, não tenho risco, não tenho nada, entendeu? Então eu não desconfio de maldade, assim, entendeu? Desconfio que foi risco e nada, porque eu não tenho risco com ninguém. Se fez, fez por querer mesmo, entendeu? Acho que isso aí fez porque estava querendo fazer, ou ele estava embriagado, alguma coisa, que não viu também, não sei o que aconteceu. Mas tem que ter relatado o ato para verificar certinho, para ver o que aconteceu, né? As imagens foram registradas pelas câmeras daquela casa ali, logo depois da caçamba de Entulho. Aquelas câmeras registraram as imagens do momento do atropelamento. Só que estava, ele estava com o farol desligado, o cara do carro, e também estava tarde, era noite já, estava escuro, por isso não deu para ver a placa do carro ali naquele momento. A única coisa que ficou, olha só, ficou aqui o retrovisor do carro. Por aqui, talvez, a gente consiga saber qual modelo era o veículo. Dá para ver que é um carro sedã, pelas imagens. Aqui, talvez, a gente consiga, levando autopeças, né, Laércio, saber qual carro era. Porque é isso que você quer saber agora. Qual carro que era, a placa, quem fez isso, é isso? Eu quero saber quem fez isso, por que fez isso, entendeu? Porque eu não tenho nada contra ninguém. Por isso que eu estou andando normal, né, na minha mesa, não tinha nada, não tinha rixa, não tinha nada. Então, não sei por que é que fez isso, não. A pessoa não viu o que aconteceu, entendeu? Isso, eu não entendi por que aconteceu isso.